E aí pessoal, estamos aqui ainda na Marginal, dia 13 de agosto de 2014, são 10 e meia da manhã, quarta-feira, aqui do meu lado sambódromo, estão vendo aquelas luminárias lá, que faz o discípulo de samba, estou na pista expressa, essa pista aqui é a pista expressa da Marginal Tietê, com três vias, os caminhões só podem permanecer no lado da direita, velocidade máxima de 70 por hora para caminhões, ali é a pista central, e lá no canto é a pista local, são divididas por essas divisoras no meio aí, aqui é o arco da Sabesp, à esquerda, e esse canal de, que é o maior canal de bosta do mundo, no meio, que é o Rio Tietê, coisa que o ser humano estragou, né, isso aí diz que era muito limpinho, muito bonito há uns anos atrás, hoje está virado só nesse voo, chega até, chega até tensa água, grossa, de tanto escuto e poluição, existe uma equipe que faz manutenção das laterais do Rio aí, do canal, há um tempo atrás isso aí dava muita inundação, agora fizeram essas encostas do lado do Rio aí, com cimento, tem umas dragas que vivem tirando o assoreamento do Rio para poder fluir, se não, começa a vir bosta aqui por cima da pista, e plantaram muitas árvores de volta, né, para fazer a clorofila, né, limpar um pouco o oxigênio, e 97, 2000, 2000 e pouco, isso aqui era, não tinha essa pista expressa ali, essa pista do meio, foi alargando mais, e está um pouco melhor, vamos ver para frente como é que fica, né, velocidade de veículo leve é 90, como eu já falei, o caminhão é 70, tem cheio de radares, os caminhões só podem andar aqui, na pista da esquerda, da direita, caso o contrário leva muito, aqui são, vai passando essas pontes, aqui é a ponte do Limão, e elas frequentemente têm saída da expressa para local, da local para central, da central para expressa, e assim sucessivamente, seria bom que se a expressa fosse direto, né, daí não dava, deu aquele dedo, não daria até entrando, tipo, quem pega lá em cima, vai embora, aí tem muita gente que, aqui, congestiona, vai para lá, de lá vem para cá, e se, essa marginal, ela tem a seguinte, de manhã, a tendência é congestionar sentido Castelo Branco, que é o sentido que eu estou indo, e é, é óbvio que o pessoal que está vindo, né, para trabalhar, está vindo para o centro, de São Paulo, e a tarde, a tendência de congestionamento, a sentido é ir para o centro, que é o lado de lá, é o pessoal saindo da cidade, para ir para os bairros, para ir para casa, então o horário de pique é esse, existem restrições de caminhão, né, você não pode passar na marginal, aqui, das 5 da manhã, às 9, se não me engano, e das 17 horas, às 22 horas da noite, só caminhões com licenças especiais, tipo, esses caçambeiros carregarem para construção civil, perecíveis, e outros que tenham autorização para isso, mas, na maioria, é tudo restrito, esse, essa restrição, aí, se não me engano, deve ter mais de 2 anos, os que não têm isso, então, é a restrição dos caminhões, só pode passar nesse horário que eu acabei de falar, plantaram muitas árvores, aí, que é para disfarçar um pouco o esgoto, e, essa pista dá... Em 300 metros, mantenha-se à esquerda, para a marginal Tietê, está expressa. Pode ver aquele caminhão lá na frente, ele vai praticamente, quase que, deitado, então, sei lá, o que que é isso, se é para escoar a água, ou é mal projetada mesmo, mas é uma inclinação muito ruim, e, normalmente, os buracos ficam sempre nessa parte. Mantenha-se à esquerda, para a marginal Tietê, está expressa. Ela tem uma inclinação muito grande, para o lado direito da pista. Essas pistas que jogam para a marginal... Em 2.5 quilômetros, mantenha-se à esquerda, para a marginal Tietê, está expressa. Ali, ele tem que parar, né, porque a preferência é minha. Não, eles não querem nem saber, eles querem que você pare, para eles entrarem. E entram a 40 por hora, 20 por hora, não querem nem saber. Que é a ponte da freguesia do Ló, ó, o equipe é bonito, lá, ó, espetacular. Pois está bom, está fluindo bem, está carregada, mas está fluindo bem. Então, como eu disse, aqui é... Se der um BOzinho aí, qualquer coisinha que fuja do fluxo normal, trava tudo. Uma freadinha que dá, já, 2 quilômetros atrás, está parado. É o reflexo, né? Então, é muito...